Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o OZZ. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Então pro vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um efeito de fogo. Esse efeito, galera, ele pode ser aplicado de qualquer forma, beleza? Não é porque eu tô usando aqui um cartoon Minecraft que ele serve somente para cartoons, entende? Ele serve pra qualquer coisa. Porque o fogo que eu vou fazer ele é um pouco mais, digamos, mais realista, né? Uma coisa mais brilhante, mais quente, digamos assim. Então, pessoal, eu tô aqui com um exemplo aqui, né? Tentei fazer aqui uma caricatura aqui do Kyo Kusanagi, né? Tentei transformar ele em polígonos gigantes, né? Deixar ele quadradão. Quem não sabe o Kyo Kusanagi é um personagem do jogo The King of Fighters, né? Inclusive tô tocando a música dele aí agora, que é muito boa, por sinal. Primeira coisa que vocês vão ver aqui, pessoal, é uma timelapse rapidinha, só pra eu finalizar esse desenho aqui de forma bem simples mesmo, tá? Não vou colocar muita coisa não, beleza? Então vamos lá. E é isso aí, pessoal. Depois de um tempinho aqui, já finalizando o desenho, colorindo ele, colocando alguns pontos onde serão as luzes e os pontos onde serão as sombras, eu cheguei a esse resultado, né? Calma, calma, que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse fogo, tá bom? Ele não tá um fogo realista, tá um fogo mais simples, tá bom? É porque um fogo realista ele leva muito mais trabalho pra ser feito, tá? E outra coisa, pessoal, não precisa você fazer um fogo realista para o tipo de desenho que você estiver fazendo. Por exemplo, aqui eu tô fazendo um cartoon. Esse fogo tá realista demais pra um cartoon. Se eu fosse fazer um desenho realista mesmo, aí sim o fogo teria que ser a coisa mais perfeita possível, né? Mas como é um cartoon, ele não exige. O traço não exige. O estilo não exige. Então você tem que pensar nisso aí antes de você estar fazendo algum elemento a mais, assim, para o seu desenho, entendeu? No caso, fogo, ou pode ser água, ou pode ser vento, ou pode ser um terremoto, ou pedras, ou rochas que flutuam. Esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de poderes sci-fis. Então, pessoal, isso é muito importante, tá? Vocês terem isso em mente. Então, chega de falação, vamos lá mostrar pra vocês aqui como que eu cheguei a esse resultado. Primeiramente, aqui eu tenho aqui uma referência, né? Claro. Eu tenho que ter uma referência pra poder pegar as cores certas, né? E a partir dessas cores aqui que eu fui criando, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou tirar tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó. Tudo, 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 tudo. E vamos fazer isso no fundo preto aqui pra vocês entenderem como que eu fiz, beleza? Vocês podem ver aqui que ele tem várias cores, né? A cor base desse fogo aqui é o laranja, a parte mais escura, né? Sempre mais escuro é o base, entende? Então, o que eu fiz aqui, eu peguei foi o brush soft, né? E a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma área maior onde vai ser o centro da luz do fogo, né? E com ele menor, vocês podem ver que ele vai... Eu consigo traçar com a mesma cor e eu consigo ter um traço um pouco mais marcado, né? E com isso, ó, eu vou desenhando o fogo mais ou menos igual tá ali. Não precisa ser igual, né? Porque um fogo, galera, ele não tem uma forma definida, né? O fogo e a água, eles não tem forma definida. Então, ó, você vai criando, assim, algumas traças por cima, né? Não precisa ser nada perfeito nesse momento, tá? Pode deixar umas fagulhas pra fora também, porque é interessante, né? O fogo, ele se dispersa, né? Então é interessante você deixar umas fagulhas assim pro lado de fora. Isso aqui é a base. Você pode olhar e pensar que não tem nada a ver com o fogo, né? A técnica que eu desenvolvi, pessoal, e vocês podem estar tentando fazer aí no desenho de vocês, é usar uma ferramenta chamada Liquify, né? No Photoshop tem, em alguns aplicativos de celular também tem. E eu não sei se o Paint to Site existe essa ferramenta. E como que ela funciona? Se eu passo ela aqui uma vez, você pode perceber que ele meio que deforma aquilo que eu acabei de fazer, ó. Entende? Ele dá uma espalhada e dá uma repuxada naquele traço, entende? Transforma o traço como se fosse um líquido, né? Ele trabalha como se fosse um líquido. Então, assim, eu vou fazendo movimentos em zigue-zague, entende? E eu consigo moldar melhor o jeito que eu quero. Você pode ver que ele já começa a tomar uma forma mais interessante, né? E isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês devem ter muita paciência, tá? Muita calma pra fazer. Porque é uma ferramenta um pouco complexa de se mexer, mas não é nada assim impossível. Não é nenhum bicho de sete cabeças, ok? Então você pode, sem medo, ir mexendo nela e fazendo movimentos em zigue-zague. Você pode ver que já conseguiu um resultado aqui muito melhor do que eu tinha antes, né? Como vocês podem ver aqui, o fogo não tem apenas a cor laranja, né? Inclusive, eu posso até dar um Ctrl-U aqui, abrir o Rook Situation e deixar esse laranja mais avermelhado. Assim já está bem melhor. E agora eu posso criar uma leia por cima. E agora eu vou pegar aqui um amarelo, ó. Eu vou deixar no mesmo tom que estava aqui, nosso laranja, né? E vou pegar agora o amarelo. E da mesma forma, vou fazer de novo uma basezinha. E vou desenhar agora com a caneta, com o brush um pouco menor, né? Algumas áreas que tem um brilho mais intenso do fogo, né? A parte que ele brilha com mais intensidade. Dessa maneira aqui, ó. Não precisa ser nada perfeito neste momento. Como você já deve ter percebido, né? Você é inteligente. Já percebeu que isso não é necessário, né? Você caprichar tanto, assim, numa coisa que não tem formas, né? Feito isso, ó. Vamos de novo. Vou pegar aqui a ferramenta chamada Liquify. No Mangá Studio aqui, eu aperto a letra J, né? No meu aqui, ele tá... Eu tô usando o Clip Studio. Mas ele é essa ferramenta aqui, ó. Que tem esse símbolo de gotinha, né? E você pode estar experimentando aí também no Mangá Studio, ok? Então, ó. A gente vai fazendo essa parte mais detalhada do fogo, né? Essa parte mais irregular, né? Acho que a palavra correta seria essa, né? Para definir o fogo, né? Ele é uma forma irregular, uma forma de energia randômica, né? Bem aleatória. Então, a gente pode estar brincando aí livremente, sem medo. A gente pode estar aumentando o tamanho do pincel também, né? Para dispersar mais a tinta, né? Entre aspas. E assim, você pode estar conseguindo também um efeito bem interessante. Pode ter que puxar a cor mais pra cima. Você consegue fazer uma transição, né? O fogo desaparecendo, né? No ar, ele... Vamos criar agora mais uma leia. Agora que vem o segredo, né? Eu vou clicar aqui no Blend Mode das camadas. E aqui eu vou escolher o blend chamado Blow Dodge. Esse blend aqui, ó. O que ele faz? Ele queima as cores que já estão presentes no desenho. Se eu passo ele uma vez, ele vai queimar tanto o laranja quanto o amarelo. Então, nisso aqui, eu posso criar aqui um ponto de... Como se diz? Um ponto de fusão, né? Onde o fogo está queimando ali com todas as suas forças, né? E eu posso estar fazendo umas áreas ainda mais claras, né? Aqui, no caso, eu vou pegar as partes em amarelo, né? Que são as partes que... O amarelo é o tom mais vivo possível, né? Eu posso estar passando aqui por fora também, para dar um efeito de brilho sobre ele inteiro, né? Então, é isso aí, ó. Agora, para finalizar, você pode criar mais uma leia. E essa leia que você vai mudar ela para agora, para Add Glow, ele é a mesma coisa. Só que ele vai estourar ainda mais a cor. Então, aqui você pode pegar uma cor mais puxada para o branco e pode estar colocando ele assim, ó. Você pode estar fazendo duas coisas, né? Ou você pode estar colocando ele assim, né? Ele vai ficar bem estourado. Ou você pode estar colocando, então, criando aqui, no caso aqui, é o degradê, né? E esse degradê é chamado, assim, é o círculo, né? Então, eu vou só pegar e clicar e arrastar ao tamanho que eu quero. E ele vai criar essa luminosidade, né? Está muito forte. Você pode estar abaixando aí a intensidade da luz e está praticamente pronto, ó. Você pode pegar agora o pincel branco, o pincel pena, né? Que você usa para desenhar. E fazer algumas partículas em branco, assim, ó. Algumas coisinhas, assim, que saíram voando, entende? Algumas coisinhas bem pequenininhas ou alguns pontinhos. Tudo para poder implementar, né? É, o desenho. Colocar mais coisas interessantes, né? Algumas partículas de fogo que, porventura, elas estão ali, né? Então, você pode estar fazendo isso aqui, criando um rastro, né? Com esses pontinhos. Que isso vai dar um charme bem, bem, bem legal para o desenho, né? Você pode ter uns traços, assim, também, bem aleatórios. Tem ordem para você fazer isso. Usa a sua habilidade nessa hora, né? Para fazer o que é certo. Aí, se você achou ruim, você pode estar voltando aqui para o Liquify, né? Para dar uma borradinha, alguns traços, ó. Para dar um pouco de movimento também, né? Olha que bacana que já fica. Não precisa fazer em todos, só em alguns, né? E olha só. Temos aí, então, um fogo feito digitalmente, né? De forma bem digital. E temos aí, então, galera, um fogo. Você pode selecionar todas as layers aqui, ó. Centralizar, né? Ou diminuir. Para você estar usando ele em outros projetos. Você pode salvar ele, assim, ó. Do jeito que está aqui. E salvar ele em PNG, entende? Só você tirar o fundo, que você vai ter esse efeito, né? Para sempre. E aí, você pode estar colocando aí o seu personagem, né? Olha só que bacana. Posicionando aqui da melhor forma possível, né? Diminuindo o tamanho, se for o caso, né? No caso aqui, ficou bem exagerado, né? E beleza, olha aí. Está aí o desenho com o fogo, né? E uma última coisa, galera, que vocês podem fazer para finalizar o desenho. É você criar uma layer por cima do grupo que você fez o desenho, né? No caso aqui, está todo o traço, todo o arte final. E esse grupo, com essa máscara, eu posso estar clicando aqui, pegando um pincel mais fino, mais opaco, né? Posso estar mudando aqui a cor para color dodge. Eu posso estar pegando aqui a cor mais clara, por exemplo, do cabelo. A cor mais clara do cabelo é o brilho dele. Então eu posso estar usando ele para criar algumas luzes, né? Um reflexo do fogo, entende? Primeiramente, você vai fazer assim, de forma bem sutil mesmo, entende? É só para você demarcar aonde serão as partes mais luminosas do seu desenho. Então eu vou fazendo aqui rapidinho aqui e vocês vão ver o resultado aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E tá aí, pessoal, o desenho finalizado, né? Eu coloquei um pouco mais de partículas para dar um impacto maior para o assunto principal, que no caso aqui seria as chamas, né? Na mão do nosso personagem, né? E uma adendo, pessoal, se vocês quiserem adicionar também fumaça, né? Fica a critério de vocês. E uma coisa que eu coloquei a mais aqui também foram brilhos na roupa e no personagem, né? Como eu disse antes, né? Eu realcei algumas partes mais claras, né? Do nosso personagem, entende? E isso dá um tchan a mais, né? Isso valoriza um pouco o desenho, né? Isso dá um pouco mais de realismo, né? Dá aquela sensação de luz. Pessoal, uma última coisa que vocês podem estar fazendo aqui, ó, pra finalizar mesmo o desenho, ainda tá um tchan ainda mais interessante nele, é o seguinte. Vamos criar aqui uma layer por cima de tudo. E agora você vai pegar a ferramenta soft. Pode ser qualquer cor. Eu vou pegar o branco aqui pra vocês verem o que eu vou fazer. Fazer uma borda aqui, ó, desse jeito. Tá muito bom assim. E agora eu vou segurar o Ctrl e clicar na layer. Eu vou desmarcar a layer. E agora nós temos uma seleção soft, né? Daqui que nós acabamos de fazer. Agora, pessoal, pode mesclar as layers, todas as layers. Algumas layers não serão possíveis de você mesclar, porque elas vão misturar. Vai virar uma bagunça só. Por causa do blend mode, né? Por causa daquele efeito do blend mode. Então fica meio complicado de misturar. Mas a camada do seu personagem, você pode estar misturando ela, estar mesclando ela todinha, tá? E aí nós vamos agora em Filter, Blue, Gaussian Blur. O efeito, nós vamos aplicar aqui um pouco de blur sobre o desenho, na parte de fora dele, entende? Vamos tirar aqui a seleção, né? Quer dizer, eu posso aplicar aqui nas partículas, na lei das partículas. Filter, Blue, Gaussian Blur. Pode deixar um pouco menos da que eu coloquei antes e dá um OK. Vamos tirar a seleção com o Ctrl D. E temos aí um efeito ainda mais interessante. Um efeito, assim, onde nós temos o foco, né? Que seria nas mãos dele. E a parte de trás, nós temos um desfoque. Isso é legal, tá? Fica aí uma dica aí para você complementar ainda mais o seu desenho. Beleza, pessoal? Então, esse aí, pessoal, o tutorial de hoje que eu tenho para passar para vocês hoje é esse, tá? Eu espero que tenha ajudado aí bastante você que tem dificuldade em criar esse tipo de efeito, né? O que eu usei aqui, pessoal, não é o mais profissional, né? Porque isso vai muito do que você estiver fazendo, né? Mas a ideia principal é essa, né? A forma que eu usei para estar criando esse fogo, né? Então, você pode estar tentando fazer aí nos seus desenhos também. E se você fizer algo do tipo, vocês podem mandar para mim lá na minha página no Facebook. O link está na descrição deste vídeo. E lá eu posso estar interagindo com vocês da melhor forma. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Eu sou o Odzê. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Tchau! Tchau!